É o Campeonato Paulista 2017 Bola rolando, começa o clássico, começa o jogo Bom jogo, bom espetáculo pra você que tá ligado aqui no Premier E no PFC Internacional Qualidade em campo nós temos de sobra Olha o Vitor Bueno Santos tá na primeira iniciativa, né? Lucas Lima, o Santos tá com a bola Olha a bola do Renato na direita lá pro Vitor Ferraz Coloca na área, tirou o Mina Henrique chega bem aqui pela esquerda Marcado pelo Jean, Vitor Bueno Deixou pro Bruno Henrique, levantou Olha a sobra! Lucas Lima E levantou a galera aqui na Vila Bolívia Confira aí E pro David Brás Recebeu o Vitor Bueno Matou bonito, girou o corpo Tá tocando na direita lá pro Vitor Ferraz Bola pra dentro Ricardo Oliveira briga por ela Bola ali o Dudu Ficou fácil até pro David Brás Lucas Veríssimo Se atrapalhou, complicou Saiu Vladimir Renato com ela Machucou-se ali o goleiro Tietê Que roubada de bola agora do Tietê Levanta Chegou o Dracena Mas a bandeirinha já tava marcando impedimento A bandeirinha não O bandeirinha, né? O Danilo Simão Manis A bandeirinha tá correndo lá do outro lado E o Edu Dracena tava realmente Em posição Olha que lançamento agora para o Bruno Henrique Nas costas do Jean Bola desviou Não 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 Muita reclamação no Banco do Santos aqui O árbitro da partida O Flávio Rodrigues de Souza Inclusive já pediu calma pro Dorival Júnior E aí o lance que deixou todo mundo Boca e aberto Olha só Olha só o que O Vila Vira completamente o jogo E traz aqui pro Dudu Que bate de primeira Premier Football Club O melhor time é o seu Opa Olha o que ele fez Vai bater pro gol A bola atravessou Premier Football Club O melhor time é o seu Dudu Chega Dudu Levantou E o goleiro Caiu e pegou Olha o Palmeiras chegando de novo Com o Keno lá pela esquerda Saiu do marcador Tocou pra trás Borja Vladimir Que defesa do goleiro do Santos Agora Vem Palmeiras O Borja pegou lá do meio da praça Olha Mas que defesa A gente vai conferir aqui Uma linda defesa Um grau de dificuldade Muito alto Uma agilidade Bola rasteira É... O SESC que entra Entra e vem fazendo Principalmente nessa temporada É... Fazendo a diferença Deitando um pouco mais atrás Ali pro Lucas Lima Valmeiras volta Se fecha Pro Benrique Vai bater Vai bater Bate Fernando Praz E acabou se machucando Ali o goleiro Se agora a pouco O Vladimir fez uma defesa Dificílima Agora o Praz Olha Outro grande goleiro Um grande clássico até agora Chance pra um lado Chance pro outro Santos Finalizando um pouco mais Que o Palmeiras A gente vê os recursos Que cada equipe tem Jogadores realmente talentosos Atrás que é o Mina Descanteio Batido Toque Na Prave Aí o Renato Lucas Lima É bater pro gol E bate Vamos ver como é que foi Aqui ó Subiu ali o Bruno Henrique A bola toca na trave E o Praz ainda toca Dá um tapa na bola ainda né Defesa do Palmeiras Marcou mal Deixou o Praz Olha que bola Que ele meteu lá Pro Vitor Bueno Olhou pra área Bateu Na trave A bola Pergou O travessão Um toque de letra Que lance foi esse né Vitor Bueno Lá pela direita E o Ricardo Oliveira Ia fazer um gol de letra Muito provavelmente Até pra atrapalhar O goleiro Vladimir Que tá espiando Ali pela lateral Da barreira Borja bate Que bola difícil Pro goleiro Vladimir Bateu Ford Agora o Borja Tá valendo Zero a zero Bola pra área Espetacular O goleiro Vladimir Toque de cabeça Do Minas Zeca O Queno Pressionava Olha o Guerra Bate Vladimir Outra vez O Guerra Caiu lá Bola pra dentro Pegou o Vladimir Vai se transformando Num paredão Lá o goleiro Do Santos O Vladimir E aí você tá revendo O Mina O Vladimir Mais uma defesa Do goleiro E essa foi outra Cortou o David Brás Jean Subiu o Dudu Tocou A bola Bateu no zagueiro Bateu no Lucas Veríssimo E o David Brás Tirou dali E termina O ótimo Primeiro tempo De clássico A pita Flávio Rodrigues De Souza Vamos pro Segundo tempo Primeiro tempo Foi ótimo Dois minutos Do segundo tempo Zero a zero Ele bate Bate mal Dudu Tchê Tchê Bola pro Egídio Aqui Chegou Levantou A bola Desviou Deu um tapa Na bola O Vladimir Tiago Maia Mete lata Marcado Impedimento Do Ricardo Oliveira Danilo Simão O Maniz Marcou E a gente Tá conferindo Aqui Ó Pedimento Bem marcado Ali Da bola Aqui Para o Vitor Bueno Escapa Bem do Egídio Vitor Bueno Levantou A bola Passou Pelo Mina E chegou Pela direita Pela direita A gente Tirou Ricardo Oliveira Em cima Domina Lucas Lima Bate A bola Desviou Escanteio Para o Palmeiras Palmeiras Aí Incrível Incrível Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada aqui O Egídio escorregou Ou sofreu a falta William Para mim sofreu a falta Jota Teve um trança a pé O árbitro Conseguiu ver É um lance Muito difícil Mas aí Ele parou E na minha opinião Ele parou de forma correta Mas o prazo Já tinha feito Outra Zero a zero Aí Renato Vitor Ferraz Lucas Lima Está aqui Pela direita Ele quer bater Para o gol Bate Pass O escanteio Lucas Lima Olha o corte ali Do Zeca Levantou O Egídio Subiu Não pegou O Pras Outra defesa Espetacular Lucas Veiríssimo Cabechou No canto E o Pras Faz esta defesa Olha Impressionante Os dois goleiros Dando show Agora sim A alteração Do Palmeiras O escanteio Batido pelo Lucas Lima Subiu Lucas Veiríssimo David Brás Subiu Com ele Travado ali O Ricardo Oliveira Tira Olha que boa bola Para o Vitor Ferraz Chegou Levantou Olha o toque Gol Ricardo Oliveira Tudo E agora Dá uma olhada Olha Ele Borga Tietê Tietê Arrumou Gol Gol Roger Guedes Roger Guedes Na frente Jean bate O Vladimir Horizonteiro Roger Guedes Bela joga Bela jogada Bela jogada Chega bem o Redes Bateu para dentro Atenção Chega o William Gol O Palmeiras O Palmeiras vira na jogada com Roger Guedes lá pela direita Oiskie Obrigado.